Olá, que tal aproveitar esse friozinho para pegar um cinema? Confira agora algumas das estreias na região. Na comédia Juntos e Misturados, Adam Sandler e Drew Barrymore mais uma vez atuam juntos. No filme, depois de um péssimo encontro, coincidentemente os dois viajam para o mesmo lugar com as crianças. Olá, todo mundo! Isso é muito legal, Walt. O que ele está fazendo aqui? É um sonho? O que aconteceu, mãe? Neste final de semana, pré-estreia a animação Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. Em 3D, o filme tem tudo para ser uma completa aventura à criançada. Jogar lama nas pessoas deixa os turistas tristes. Um festão no meu chalé deixa os turistas felizes, entendeu? A resposta é sim. Sim? O quê? O terror à marca do medo também entra em cartaz. O longa começa em uma aula da universidade, onde um professor reúne alunos para investigar um extremo caso. No Cinearte Posto 4, você pode assistir o filme Entre Vales. O drama conta a história de Vicente, um economista que tem a vida transformada após viver duas perdas. E não esqueça de conferir a classificação indicativa para cada filme. Acesse bofnews.com.br e etc. e bom filme!